Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima de hoje e hoje é dia de moda aqui no programa e claro que a gente começa com o nosso personal shoes, eu já estou a bordo de uma sandália dele Paulo, e daí muitas novidades, ele estava de aniversário e a gente deseja tudo de bom pra ele Obrigado amor, obrigado Andou viajando, descansando, não é Paulo? É, é, deu pra dar Voltou a todo vapor Deu pra dar uma descansada na pele Paulo, tô amando essa sandália Essa sandália maravilhosa De topinha Sabe que os outros sapatos também que a gente tinha mostrado num outro programa O pessoal adorou Eu gosto muito de dizer que eu tenho coisas no estilo, na proposta Sim Porque como eu trabalho com mercadoria única, tem muita coisa única, exportação Aí às vezes acaba ficando algumas únicas Mas isso, você sabe o que que significa? Que quando as pessoas veem no Instagram ou aqui no programa, elas já tem que ligar na hora Exatamente Ligou, reservou e disse, eu quero é minha Porque senão, já sabe Boa, já falou Não, mirem nessa sandália aqui, ó Agora é final de ano Festas de final de ano, não é? E o legal é que a cor dela não é um dourado Ela não grita, não é? O que eu tava comentando com o Pablo e com as minhas produtoras É que esse dourado é um dourado que não grita Então tu pode usar ele até com uma calça jeans E tu pode usar ele com um vestido maravilhoso de festa Fica chique, muito, muito, fica elegante Quanto, Fabrito? 149, amor Essa é única? Filha única, 37 Número 37 Então pezinhos 36, 37 e 38, abimitem-se Não é? Quanto mesmo é essa? É, 149,90 149,90 a gente não encontra uma sandália como essa por esse preço, só com pato É, porque tem aquela coisa, né? A numeração varia, varia muito de forma Claro, então o número acima e o número abaixo fica valendo Essa aqui, gente, é outro tem que ter Esse desenho dela em cima, vocês não tem noção quão linda fica? Eu tenho uma dessas, eu uso ela demais, a minha já tá assim, indo pros cocos 36 Essa aqui é o número 36 Linda 149 também 149 também, ó gente Os de salto estão 149,90 Ó, daí a gente se depara com esse escarpão lindo também, chiquérrimo, classudo 149,90 149,90 Esse de verniz Isso Numa cor bárbara, esse aqui é um carbono, eu não sei de que ser É, eu também prefiro usar assim esse termo, um carbono Ele é um carbono, número Escuro 38, amor 38 149,90 Verniz que é uma coisa que se suja, passa só um paninho Eu vou primeiro com os altinhos, não é? Esse aqui eu acho muito classudo também Que é a cor, né? Caramelo É, a cor é bárbara e esse é número que eu não enxergo 35 35 Porque tem que ter as pezinhas também pequenininhas, né? É, 149,90 149 Esse aqui eu achei assim, ó, super usável Porque ele é aquele nude, bem nude mesmo, assim, quando a gente tá com a pele bronzeada Exatamente, e o bom da camurça é que ele deixa ele mais fosco, né? É, e ó, saltinho Ela é mais delicadinha pra usar Mas também o delicado que é o fino, né? Que é o fino Qual é o número? Esse é 36, mas esse eu posso ter número a só Esse tem numeração, 149,90 Isso Daí um Fendi, pra gente chamar Tem que existir, né? Nossa, 149,90 Número? 37 Antiderrapante com uma plataforma escondida Isso, e a comentada a plataforma A gente sabe tudo A sandália é maravilhosa de bloco Uau, isso aqui é um salto coluna, não é? Exato Que eles chamam? Salto redondo, super em alta Como essa tem a preta também, ó Tem que ter as duas Essas daí eu só não tenho mais de 36 Mas tem 5, tem 9, tem 8, 7 Gostou, ligou e já reservou 149,90 Tá, outra que eu acho maravilhosa A gente vai indo aqui por etapas É essa aqui Que é uma super tendência, não é? E eu comento sempre que ela é bem levezinha, né? Leve Em função da plataforma Ela é extremamente confortável Com um saltão a gente fica bem alta Isso 149 também 149 Essa é só 35, gurias Assim como esse tênisinho Ai, que eu adorei esse aqui de nó Exatamente Lindos A cor, né? Esse rosa bem forte É, e tem essa espadrilha aqui também Linda de morrer Maravilhosa 38 As duas, quanto? 129 129 129 Esse aqui pra aquelas que gostam de conforto É, eu ia chegar nisso também Comentar sobre o conforto, né? Porque todo mundo adora A gente ama o saltão Mas às vezes a vida não é compatível É, é verdade Né? Com o saltão Tu pode continuar no salto Muito bem, obrigada Com um saltinho grosso confortável Esse daqui é 149 Tá, e pra finalizar 129,90 Esses daqui que são ótimos Lindos Tem numeração Tem numeração Só esse daqui que tem a partezinha ali do dedo restante Os outros são todos Liga já, tá esperando o que? Pra reservar o seu Isso Ou pra chamar o Pablo na sua casa O nosso Personal Shoes Vai dar uma consultoria E de quebra ainda cobra muito mais barato Gente, ó Eu já estou com o meu E o bacana também Que o pessoal pode Me achar no Pablo Personal Shoes No Instagram Que é ótimo Tem vídeo no YouTube Isso, que o pessoal fica sabendo sempre onde eu vou estar Porque a gente sempre tá fazendo algum bazar Então, é só me procurar ali Que não tem problema Também pode me mandar direct Isso aí Que o Pablo vai até você Instagram, Whatsapp Facebook Enfim Tem maneiras A gente aparece É isso aí, gente Semana que vem É claro que ele está aqui conosco Porque a gente gruda nele, ó E não larga nunca mais Outubro rosa É mês de etiqueta rosa Aqui na Pimenta Rosa Gente, a Pimenta Rosa Tem algumas peças Que estão com a fitinha rosa E que tem 30% de desconto Vai pra outubro E alguns dias de novembro Então tem que aproveitar E hoje É dia que a gente vai fazer Aquele nosso tour Aqui dentro da Pimenta Rosa A Ana está viajando Em compras Então é dia de eu mostrar A loja pra vocês Essa loja que me encanta Toda semana Que eu estou apaixonada Estou com a calça da Pimenta Rosa Olhem que linda Ela ainda tem Em off-white Em rosê E branca E tem outros modelos também Em clochar Que a gente encontra Preta, beige Muito legal Vamos entrar Vamos conhecer comigo hoje Todos os cantinhos aqui Da Pimenta Rosa E todas as novidades A Pimenta Rosa É super preparada Pra época de praia E a gente vai começar aqui Por essa arara Que tem assim ó Opções incríveis Gente Sem mentira nenhuma Os maiores mais lindos do mundo Eu vi aqui na Pimenta Rosa Porque eles são maravilhosos Porque eles são maravilhosos Muitos shortinhos Muitas batinhas Aqui tem uma calça Que eu achei incrível Ela tem aquele babadinho na ponta Maravilhosa Olha aqui Essa canga Se não é um luxo Então assim como essa canga Tem produtos bárbaros Pra gente usar na praia Final de semana Aquela roupa mais de lazer E maiores Incríveis Maravilhosos Eu quero Mostrar em especial Esse macaquinho aqui Que eu achei ele Um encanto Esse aqui é um macaquinho Que tu usa direto Final de semana Com uma rasteirinha Durante o dia Com um salto à noite E ele vai super bem E pra finalizar Essa arara aqui Eu quero finalizar Com esse maiô aqui Que ele não é maravilhoso Ele é muito mais Do que maravilhoso A Pimenta Rosa Se preocupa em trabalhar Com marcas maravilhosas Além de uma super qualidade Olhem o que é Esse vestido aqui gente Se não é pra matar De lindo Dentro dessa onda Preta e branca Tem uma arara Incrível Com roupas maravilhosas Que eu duvido Que as mulheres Não se achem E aqui na Pimenta Rosa Tem roupas pra mulheres De todas as idades A Pimenta Rosa Tem aquele lugarzinho especial Pro marido esperar Ou pra gente vir com uma amiga Ficar batendo um papo Olhem o que é Esse vestidinho aqui Se não é uma graça E aqui a gente encontra Assim ó A onda dos vermelhos Dos rosês Peças super especiais Como esse vestido aqui Também Que é lindo Os jeans Que são incríveis Os jeans da Pimenta Rosa São incríveis Olhem essa blusa gente Se não é maravilhosa E eu quero mostrar pra vocês Esse modelo de calça jeans Que é lindo de morrer Bom Aqui nós passamos pra essa área Onde eu separei Um conjunto que eu achei muito legal Que tem todo aquele apelo Assim bem natural Que eu achei bárbaro Que também faz parte É claro Da coleção da Pimenta Rosa Olhem essa camisa aqui Eu gostaria de poder mostrar tudo pra vocês Mas hoje eu tenho que mostrar só uma balinha A Pimenta Rosa Olha essa camisa A Pimenta Rosa Ela vai desde aquela roupa Mais esportiva Até um cocktail dress E trabalha também com os acessórios Então tu consegue sair vestida Daqui Prontinha pro teu evento Pro teu lazer Tu sai prontinha Olha aqui gente Se isso aqui não é lindo de morrer Bom Aqui atrás Nós temos Provadores super amplos E eu quero que vocês olhem Pra nós sinalizarmos Só essa ararinha dos amarelos E olhem o que é esse conjunto Se não é de matar Pois é A Pimenta Rosa está esperando a sua visita Aqui na Silva Jardim Entre a Anitta Garibaldi E a Eudora Berlink Com o estacionamento E essas roupas maravilhosas Aqui Pra todos os corpos Todos os estilos Com uma super qualidade Hora da nossa dica de luxo claro Direto de Elisa Sanches E hoje eles trouxeram Patrícia Isso aí Pra nossa alegria Não é porque ela é linda de morrer A Elisa vai segurar uma E eu a outra E a gente vai falar um pouquinho Da Patrícia Que é essa sandália linda de morrer Não é gente? Essa aqui não é um lançamento nosso Tá? Ela já vem do verão passado Mas a gente está trazendo de volta Agora Mas tem modelos que a gente é obrigado a reeditar Não é gente? Já trazendo de volta Porque foi um sucesso de vendas pra nós E também tem clientes já pedindo de volta Quando é que vão relançar de novo Não Ela é linda Aqui ela tem quase assim De pétalas Não é? Isso O modelo dela foi desenvolvido Pra trazer um aproveitamento de materiais Né? Então Como são Peças menores Peças menores A gente consegue fazer com Com aproveitamentos Com retalhos Né? Não E ela tem todo um charme Aqui atrás Que é essa tira aqui Que eu achava que era piton E a outra minha ignorância É Ele é bem semelhante Com a escama do piton Mas ela é uma canela de avestruz Quer ver? Então Ficou incrível Não é gente? E das bolsas que a gente acaba fazendo Com a canela de avestruz Sobra uma ponta Que é um pouco maior Que Que essa largura aqui do detalhe Então a gente faz todo um trabalho Manual De refilar a pele Tá lindo? De cortar ele e refilar E depois a costura em cima do salto Tá E gente Essa Essa Sandália Ela pode vir em piton Em qualquer Tipo de couro Sim Pode ser feito Inclusive com Com várias combinações de cores Sim A gente até sugeriu pra ela Pra fazer uma pétala de cada cor Que eu acho que ia ficar lindo Porque ia combinar com tudo Não é? E ela é realmente maravilhosa Essa aqui vocês tem A pronta entrega Ou sempre Nós temos essa pronta entrega É o número 37 Tá A gente não costuma ter tantos modelos disponíveis Porque é pra ser justamente mais exclusivo Sim Então trabalha muito com Com mais as encomendas Sim E daí na hora que a pessoa vai fazer encomenda Ela sempre inventa a cor dela Claro Por isso que tem Ah eu quero um detalhe Diferente E agora é uma época De saltos decorados A gente já falou sobre isso Sim Em outra pauta Não é? E esse aqui também Não deixa de ser um salto decorado Ele é decorado E com a outra proposta Que a gente tem Foi do design de superfície Isso é um lugar de superfície Em cima de um salto Não é? Incrível E ó Essa aqui É a pronta entrega Tem número 37 E ela é única Gente Pra encontrar vocês É através das redes sociais Telefone A pessoa pode ir até o ateliê de vocês Mas vocês também vêm Até ao encontro das pessoas Não é? Inclusive a gente já tem dois pontos Aqui em Porto Alegre A gente tem uma loja Que está vendendo Pra nós calçados Quais são as lojas? A loja é Florence Mix Tá No bairro Munhos de Vento Que fica onde? Fica na Ah, na Florence Gartu Isso Isso Nessa rua E estão com alguns calçados nossos Tá E agora tem também a Jéssica Que ela vai fazer uma venda Pra nós Só que ela está Definindo o local O local, é Tá Que vai ficar agora Justo pro fim do ano Ai, que bom Pro pessoal Que já quer alguma coisa De bolsas Tá E essas peças Que estão na Florence Mix Elas são a pronta entrega A pessoa chega ali Pode comprar Sim, pode comprar O encomendado A Florence Mix, gente Fica ali na Florence Gartu É bem pertinho da Arte Nossa Bem fácil de achar Sim É uma loja Ela não está na galeria Florence Gartu Ela está um pouco antes É doado da loja de fantasias Isso mesmo Então não tem como errar É bem fácil de achar Bem fácil Mas também dá pra comprar direto deles Porque vocês veem Podem criar coisas diferentes Não é, gente? Mas quem quiser pronta entrega Então já tem esses pontos de venda Gente, muito obrigada por hoje Semana que vem É claro que tem mais Preparem os corações Porque agora é aquela hora Assim que a gente tem que se preparar Psicologicamente Pra ver as produções do Alex Como é que se prepara essa bolsa da Gucci Original, ó Esse vestidinho Olha o que é esse vestidinho, ó Eu morri com esse vestidinho Super gostoso Tipo do vestido bom Levinho, soltinho Ainda a gente tem tudo de fora Uma rasteira, uma sapatilha Fica usadinha, né? E uma sandália da Legasso também Com salto bem confortável Uma graça Em verniz Em verniz E temos mais E olhem a graça da bolsa, gente Essa bolsa Essa é a última peça, tá? Nós tínhamos outros Mas já foi Dessas bolsas? Dessas bolsas É uma gracinha A alça também, né? Toda trabalhada É, pra gente usar a travessada Aqui você põe uma pantacurna De jeans da Colt Joguei essa blusinha da Bob Sori Que ela tem complicações E ela é um jeans bem fininho Bem fininho Aí joguei também Essa sandália que é um metalizado Super confortável E essa bolsa aí pra Pronta sim Pra uma viagem No final de semana Pra bater pra água, né? Olha a graça dessa produção É uma Anabella também Da Zara Aqui eu sempre Uma bolsa Uma Dior Linda Uma pantacurna também Com tecido super confortável Bem molinha, não é, Alex? E uma regata da Karina Dweck Também Lembrando, gente Assim, ó Que as peças do Vintage São únicas Gostou? Já tem que ligar Tem que reservar Né, Alex? Essa também é ombro ao ombro Uma graça essa blusa Ela é ombro ao ombro E ela é vazada Exatamente Na lateral Joguei essa calça Com uma estampa floral Linda Uma Anabella Da Pegaspe também nova Daí ele veio com toda a humildade Com essa bolsa aqui Com a calça de bambu Toda de bambu Linda de morrer Olhem que linda A traça minha É toda bordada Ela é o máximo, Alex O máximo Eu adorei a alça dela O que temos mais? Aqui também peguei um vestidinho Eu achei ele super bonito Com a estampa bem Uma graça, ó Arrumadinha Ele tem um recorte Ele é bem assistido Com a etiqueta Novo Olha esse sapato aqui Com salto decorado Como tá lindo Tá super em alta Super em alta E aqui eu já vi uma bolsa Que tu pode usar Tanto como clutch Ou assim, né Com iliose Que tá super em alta também Lindo Cara, não é que pra que elas gostam de um bom salto, né Ó, uma boa plataforma Esse é um vanila É uma peça nova Boa, boa Joguei uma saia também mais estruturada com babado Da Lina Que é uma peça nova também Tá muito chique Olha que graça a regata Com franja da tonagem E pra quebrar Eu já vi essa clutch Com a estampa floral Estampa floral Assim, um stand Exatamente Aqui mais uma saia também Toda Essas duas peças são em seda Tá É uma saia do Carlos Miele Também em seda com uma renda Que ela parece ser uma saia reta E ela tem uma renda Uma renda embaixo E vazia embaixo Essa é uma bolsa em seda também Que é uma regata do Carlos Miele Também com o aço aqui na Super chique, Alex Joguei essa bolsa E um escarpão da Carmin Puxão também Com uma bolsa Pra uns tons mais Ele bata, gente Toda semana Agora Agora Aqui pensando nas pessoas Também que Não é o caso do tamanho Que é difícil entrar Tamanhos grandes Claro Ó Esse é o caso Que é tamanho G Esse aqui também É novo Com etiqueta Da Bicho Grilo Olha que lindo Essa é uma sandália da Luisa Barcelos Com salto mais grosso também A gente tem uma bolsa aqui também Que tem o mesmo Puxando pra Linda Adorei E ali E aqui também Pensando também nos tamanhos grandes Que é um 46, 48 Aí olha a graça, gente Esse sapato Esse é um estilo Chanel Da Diverse Esse é um vestido Que aqui embaixo Ele é uma saia Tipo um lápis É um Neo Premium E aqui é todo em seda Ah tá Então ele fica a blusada Exatamente Tá lindo, Alex A gente ganhou um clovar Com o vigiteria, não é? Uma bolsinha Uma bolsinha vintage E aqui você vai numa formatura Vai num casamento de dia Exatamente E pra terminar A Wanda Cave tem muita festa agora Chegando no final de ano Os debut e as formaturas Olha que lindo A gente recebeu muita coisa de festa Esse vestido deve vestir muito bem E olhem a sandália, gente Até Olha aqui, ó Também Olha o que é essa sandália É da Envy Linda Eu joguei uma clutch Nos tons de rosa metalizado Pra... Arrasou, não Arrasou E o pior É que ele conseguiu mostrar Só nessa arara Que ele tem roupas Pra qualquer situação Não é, Alex? Exatamente Mas é claro Que isso é só uma amostrinha Porque o vintage Tem óculos maravilhosos Acessórios maravilhosos Além das roupas, assim, ó, gente Porque tem muita coisa E aqui tem que fazer a visita Tem que fazer um garimpo, exatamente Um bom garimpo Na 24 de outubro Bem em frente à Lucena de Abreu A gente quer todo mundo aqui Porque tudo que tem aqui é lindo Hora de ler Cloé aqui no programa A lingerie que a gente ama de paixão, não é? Hoje é dia da camisola Hoje é dia de camisola O que veio hoje, Letícia? Então, veio a camisola com bojo A camisola sem bojo E a camisola dois em um Que a gente pode usar como anágua também Olhem o que é isto aqui Essa aí é com bojo Não, e ela é extremamente confortável Eu posso dizer porque eu tenho Graças a Deus Pode usar, né? De usar mesmo Gente, ela é maravilhosa E realmente ela veste super bem Isso aqui, ó, não sobe Não sobe, ele prende E dá uma excelente sustentação E como essa aqui tem sem bojo também Não é? Para quem não gosta Isso, eu tenho sem bojo também Ou para quem tem silicone também, não é? Não, e para quem gosta também de, né? De ser mais assim Mais soltinha assim também Ela é de liganete, geladinha Ela é uma delícia Os preços eu não preciso nem dizer Porque são maravilhosos E elas acompanham calcinha Ah, ela vem junto com a calcinha Ela vem com a calcinha Tá, e eu quero mostrar, Lê Um hobby Um hobbyzinho Olhem a graça que é o hobby Ele vem Que também é vendido separado, não é, Lê? Isso, é tudo separado Não, olha o topinho atrás É o topinho Chanel, né? Super gostoso A liganete é maravilhoso, tá? Uma delícia mesmo Quando tu começa a usar a liganete Tu não usa outra coisa, não é? É fresquinha, é super bom O que nós temos mais aqui? Então Vamos puxar essa lindinha aqui Que tá linda Isso Essa é a 2 em 1 Ela é camisolinha e anágua Ela tem essa barrinha, né? E essa tem outras cores ou só em uva? Ela tem uva e pretinha agora No momento Mas eu sempre faço ela colorida também Nas cores do verão E se não tiver, dá pra encomendar? Dá pra encomendar também E olhem a calcinha que linda Que vem junto Essa é a rendinha na frente, né? Aquela ali é a rendinha atrás Pra ficar diferente Não, maravilhosa Essa aqui é diferente, né? Não, essa aqui é assim Hoje, só que em preta Em preta, não é? É pras mais clássicas, né? Quem gosta de um pretinho básico Essa aqui Letícia, me fala uma coisa Vocês também fazem pra lojistas, não é? Isso A gente chama de private label, né? Que o lojista vai lá Ele faz um pedido pra nós Tá Com o que ele deseja Dentro do que a gente já tem em linha Ou o que ele também deseja desenvolver E tudo a gente consegue falar também pra ele E vai a etiquetinha dele E a gente produz pra ele Com a etiqueta dele Com a marca dele Maravilhoso E é super legal, né? Pra quem tem botimarcas Não, e com a certeza, gente Venda certa Porque Lecloé é venda certa Porque além da lingerie ser linda de morrer A renda Ele é um acessório, né? Ele é um acessório de moda, não é? Exatamente E pra isso a gente tem que comprar muitos E é pra isso que existe a Lecloé na nossa vida Não é, Letícia? Então, gente, hoje foi o dia da canisola Mas a Lecloé tem lingeries maravilhosas Bores maravilhosos É só entrar no Instagram Entrar nas redes sociais da Lecloé Acompanhar pra ver as novidades E assistir todas as novidades aqui no programa Outra coisa A Lecloé vai até você Isso é maravilhoso Marcamos o horário Isso aí Telefone aqui no GC E semana que vem mais Lecloé Mentre la notte riaccende Le tante domande Che vivono in me Ritorno ai giorni Passati tra i campi Che ormai Proteggono questa mia vita Ma senza spiegarmi perché Che ormai Che ormai Che ormai Che ormai Che ormai Che ormai Would you like to know me better, baby? Think that you could show me better, maybe? Well, I sure don't wanna waste your time, sure don't wanna waste your time So let me tell you that I'd be better off without you I'd be better off without you Can't get it anymore It's about money I've got hannuss, man That's a Sydney In this case you can use a shoulder You can use it using the shoulder Pode usar com a alça do ombro ou pode usar na alça da mão, tranquilamente. Ela é chiquérrima, está cheia, mas ela é uma bolsa que, além de tudo, tem essas duas aberturinhas aqui e nós já sabemos o quanto é bom a gente botar o óculos de grau, o celular e não ficar toda hora abrindo a bolsa. E ele é um bolso discreto, porque se tu tá andando na rua, tu não diz que aqui tem bolsa. Não tô na joia com essa bolsa. Tu não diz obrigado. E essa bolsa vai sair só nesse tamanho? Sim, essa bolsa é de tamanho único, mas ela é toda personalizável, a gente pode trocar. O que é isso aqui? Essa mistura aqui, ó. Esse pirarucu, ficou legal. Ficou linda. Eu tô apaixonada por essa. Eu também tô apaixonada pelas duas. Combinou até com o meu tênis, vô. Tô bem apaixonada. Essa aqui também combinou comigo. Combinou com a tua roupa? A tua combinou contigo, amigo. Cada um sai com uma. Gente, olha que linda. Nós teríamos muito mais coisa pra mostrar, né, Pedro? De novidades que chegaram. Mas hoje a gente quer focar aqui na Anusca. Que esse nome foi dado em homenagem à minha produtora e nossa amiga. Que teve a primeira, né? Exatamente. E todas essas cores, Pedro, dá pra gente trabalhar? Agora a gente chegou a nossa cartela nova com 47 cores. Que tem todos os tipos de metalizados e coloridos. Tem até o piton que brilha no escuro, que é esse aqui, ó. Ai, que bárbaro. Que eu pensei até pra fazer os tênis, os sneakers, os angels. Tem esse que eu tenho da Lady Gaga. Tá, que é? Esse não é esse aqui, né? Não, não é. Ele é parecido. Não é parecido. Tem os brancos, os jeans, os amarelos. Olha que lindo esse azul aqui, ó. Ai, adorei. Cor marina. Enfim, dá pra misturar como tu mistura aqui, né? Eu acho que isso que é o legal dessa bolsa, porque tu não precisa usar uma ou duas cores. Claro. A gente consegue misturar daqui a pouco até fazer a alça de uma cor, a outra alça de outra. O piton da lateral de uma. E cria atividade pra ele que não falta pra isso. E eu só quero finalizar abrindo ela, Pedro, pra gente mostrar o espaço interno. Ah, ela é ótima. Claro que ela tá cheia de papel. Sim, ela tá com enchimento. Mas ela tem um espaço enorme. Cadê a vida? Ela cabe no notebook e iPad. E eu acho que pra viajar, né, também. Eu fiz ela que entrasse o meu notebook e o meu iPad, o teu iPad Pro, o grandão, aquele. Então cabe, não tem erro. Super aprovado, ó. Aqui no beco da Barão, na Barão de Santo Ângelo. No fundinho do beco, quase esquina com a Lara Ribeiro. Tem a escadinha, a gente sobe e entra nesse lugar super charmoso que tem até Camperina. Exatamente. Nossa. Vamos dar uma voltinha pra ir? Vamos. Então tá, agora a gente vai pra Antonieta. Hora de Antonieta aqui no programa. Hoje eu estou vestida Antonieta. Antonieta. E tô adorando, gente. E Pedro Toíba. E Pedro Toíba, é claro, não é? Toda, toda montada nas nossas lojas. Tô de beco, porque todas as lojas. Isso pra mostrar pra vocês, gente, que a gente pode comprar um e complementar na outra. É isso, gente? Toda vida. Toda vida. Né? E pra provar isso, nós queremos mostrar essa peça maravilhosa aqui da Antonieta. Super inclusiva. Essa aqui é uma peça única, não é? Única. É um cropped com uma saia lápis e linda de morrer. Gente, tá muito linda. Não, gente, o que é essa roupa? Tecido maravilhoso, né? O Pedro achou até que a gente devia mostrar uma roupa, porque ela traz muita informação de moda, não é? Ela tá muito linda, tá muito chique. Tem as franjas. O paetê, tem o brilho. Os próprios tons, né, que são os tons da moda agora. Nossa, de nude, o ocê, o azul. E o que que a gente trouxe pra combinar com ela? Morrer. E essa aqui? O que que tu acha, Kelly? Essas duas sandálias são lindas. Parece que a gente pensou junto, né? É verdade. Não. As duas. Gente, vocês não imaginam, a gente não combina nada, né? Não combinou? Qual é a mulher que não quer sair assim? Me contem. É lindo. Não é lindo isso aqui? Chique. É um conjunto muito chique. E pra uma só, né? E pra uma só, porque... Essa é uma peça única. A gente pode fazer com outros tecidos. Mas não este, não, né? É, mas esse... Essa aqui é uma peça exclusiva. E olha, a gente sai, sobe a escadinha pra compra a sandália e a clã. E fica maravilhosa. E o look pronto pra arrasar em qualquer evento. É isso aí, gente. Gente, assim, ó. Não percam, na terça-feira, tem um super desfile, ó. Os dois. Não é? A gente vai fazer um editorial de moda, né, gente? Vamos. A Antonieta fica aqui no Beco da Barão, junto com o Pedro Toigo, com as esquinas com a Hilário Ribeiro, na Barão de Santo Ângelo, no bairro Munhos de Vento. E a gente quer todo mundo aqui. Ah, só uma coisa. A Antonieta também faz vestido sobundida. Sim. Não é? Vestidos de casamento, daminhas, madrinhas... Todas saem prontas. Todas saem prontas. Desde o vestido coquetel até o vestido de galo. É isso aí, Carly? É isso mesmo. Então tá, a gente se encontra terça. Música Em clima de Oktoberfest, estamos aqui na área. Olha que tradição alemã aqui na loja. Muito feliz. Eu sempre digo isso, gente, mas é uma grande alegria poder trazer essa tradição germânica pra dentro da nossa loja. Muitos clientes, muitas amigas vindo aqui e participando. E a bilisária é festeira. É festeira. É a tradição da nossa loja. Sem motivo. Tem que fazer festa. Tem que fazer festa. E a gente já desde o primeiro dia teve uma grande, digamos assim, presença dos nossos clientes e amigas, né, pela tradição, pela moda, pelo shopping, pela diversão. Não dá pra ouvir agora a musiquinha que toca o tempo todo, mas ainda temos dois dias. Mas tem comidinhas. Tem comidinhas. Tem a cerveja. Tem a cerveja. Tem a... Depois vocês vão ver pelo Facebook, pelo Instagram, que nós montamos um espaço, bem como é aquela feira de Munique que tem espaço pros produtos natalinos. A gente tem também. Mas aí tem que vir até aqui. É. E tem dois dias. Dois dias, né. Trinta e trinta e um ainda tem. Nós estamos aqui no domingo e ainda tem trinta e trinta e um. Bom. Moda. Minha amiga tá usando. Carmen tá usando o nosso blazer. Adorei. O nosso blazer de sempre. Duzentos e quarenta e nove reais. Olha, eu comprei ele faz acho que uns dez dias. Eu já usei ele umas quatro meses. Ele é um coringa, Carmen. Eu tô com preto, mas assim, ó. Ele é muito, muito usado. Eu igual, né? Exato. É o meu um pouquinho mais alongado, mas é a mesma coisa. Bom, gente, tu acredita que essa regata aqui é da liquidação do ano passado? Não acredito. E vamos aproveitar esse teu plancho e vamos falar sobre a questão do teu look que é muito importante. As vezes a Carmen monta um look com peças da loja e vocês ligam pra cá. E por dois motivos. Pode ser que a gente não tenha, né? Não é que eu não queira ter, eu adoraria. Mas as vezes a Carmen tá fazendo uma composição sensata e é o que nós indicamos pras nossas clientes. Ela pega uma peça da coleção nova e usa combinada com uma peça da outra coleção. Porque é isso que a gente acredita que é o consumo responsável. Uma peça entra no guarda-roupa de vocês e conversa com aquilo que você já tem. E aí a gente tem que dizer pelo telefone. Olha, infelizmente, essa peça a gente não tem mais. E realmente, são peças de estações passadas que eu adoro misturar. A gente tem que repetir roupa, não é? É bacana tu repetir roupa, não é, Claudinha? É, eu acho que sim. E na hora de fazer as composições pros programas, quando eu gravo em estúdio também, é óbvio que eu busco no meu guarda-roupa peças de agora, peças passadas, mas que fiquem legais assim, que compõem a produção. Exatamente, e tu vai misturando. Então eu não me preocupo se é da estação passada ou não, o que importa é que é bizarra. É, e a gente tá com o ritmo de vendas graças a Deus bom, então vocês ligam, às vezes não tem. Mas, se vocês assistirem ao programa Mande a Mensagem pelo WhatsApp e a gente vai dar a resposta. Isso é certo. Gente, eu tô usando um blazer também, um blazer preto, como o da Carmen, né? Um blazer que é um permanente na loja e tô usando um macacão, vou dar o valor do macacão. 3x19, ele é um macacão pantacourt. Então, só pra mostrar aqui, ele não tem a manga. Mas aí, hoje tá mais fresquinho. Não escolhendo. A manga também é uma regra. É uma regra, tem que multiplicar. Bom, esses dois looks aqui, a gente começa por eles. Um é plus, nem parece, mas ele é plus. Essa calça aqui, a gente tem até o extra G, né? Ela é uma calça curta com esse detalhe, linda, maravilhosa. É uma calça que tem duas listras na lateral. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Acho que dá. Não? Mas é muito legal. Uma calça de 309 reais. Ela é um crepe. Exatamente. Eu adoro essa calça. Essas blusas, 119 reais, eu também tenho até o extra, gente. Como a gente usa, não é, Cláudia? Um entorpe, detalhe. E eu quero dizer pra vocês, eu uso direto essas camisetas porque eu adoro. Até gravei o programa essa semana com uma da borboleta. E a malha é show. De bastante qualidade, 119 reais. Os dois chapéus, 79 reais cada. Ó, super tendência. Eu não vou vestir porque eu tô com a minha... Como é que a gente chama? A minha tiara de outubro. Não vou. Então, bom. Essa blusa, a gente chegou aqui, gente. Já é um look pra nossa cliente que veste até o tamanho 44. 46, né? Essa calça tá linda, Cláudia. E vestir, a calça com estampa de vestido, 299 reais. A blusa, 159 reais. E a Cláudia faz mistura de estampas como ninguém. Eu adoro isso porque eu acho que isso aí é jovem. Sabia que a gente montou uma pauta pra ti? Ah! Só de mistura de estampas? Vou adorar. Então, vamos lá. Aos vestidos que chegaram, né? Ai, que amor. Olha que graça esse vestido, minha amiga. Ele é fliçado. Totalmente fliçado. E o precinho dele, 169 reais. Em cetim. E é aqui pra acompanhar a nossa carteira. É uma graça. De 149 reais. Eu já vejo vocês neste look. Bom, agora para tudo pra mostrar essa bolsa. Ah, a Carmen ficou louca com essa bolsa. Olha que linda, gente. 279 reais. Ah, ela é uma inspiração. Ela é uma inspiração. E ela tem... Uma marca chiqueira, que a gente ama. É uma... Linda, linda, linda. É um luxo. E aí eu escolhi, Carmen, pra usar com essa bolsa chique esse vestido de 179 reais, também no mesmo tom. É uma graça. Adorei. Uma graça. Bom... Para tudo de novo. Para tudo. Olha essa do babado. A mesma. 279. Não, é parecida. É parecida. Essa aqui tem o babadinho na lateral. E aí, pra nossa cliente plus, peguei este vestido aqui que eu tenho até... Um estampo maravilhoso. 319 reais até o extra, gente. Que legal. Peguei mais um look plus. E depois... Peguei mais um look plus aqui. A bolsa, gente, vocês já viram. Gostou? Gostou? Uma... Qual o bloc e aqui nem tanto? 149 reais. E o vestido, 229 reais. Ó, ele tem... É o babado, né, linda? Olha, ele é clus, mas eu acho que qualquer mulher pode usar esse vestido. Nossa, esse vestido é um corpo fininho, né? Porque ele é um liganete, então cai super bem. Para terminar, um recado para aquelas nossas clientes que estavam guardando as nossas blusas e os nossos vestidos... Estrados. Estrados. Que a gente teve no verão passado, mas isso aqui é um máximo. Eles são vários sucessos, né? Mário sucesso. Este vestido, a gente tem até o tamanho 52, a blusa também. Preto com branco, marinho com branco. A blusa 89, o vestido 149. Então é só vir, porque a gente tem uma grade destes aqui, que é uma peça básica. Ai, não vou reclamar que vai faltar, porque a gente tem a grade grande. Acima de 500 reais dá para fazer em 6 pagamentos, o que é maravilhoso. E você vem aqui, ó, curtir uma Oktoberfest, não é? A caráter. A caráter. Carmei não bebe? Fica para mim. Fica para mim. 16, 12. Não, a minha cerveja eu dou para ela. Semana que vem a gente volta. Hora de Uber aqui no programa. E hoje nós vamos falar para as mulheres que vestem... 52, 54. 52, 54. Lembrando que a Uber veste do... 44 ao 54. O que temos hoje? A gente separou algumas peças, Carminha. Olha que... Olha que linda. Tem verão, com essa estampa, né? É um tecido fininho. Um tecote bom. Uma meia manga. Uma graça. E combina com várias cores. E um tecido, assim, bem gostosinho. É. Essa aqui é uma túnica. Também linda. Bem colorida. As túnicas e as batinhas, elas são grande coringa, não é, Ari? Sim, Carmei. Porque elas vestem tanto mulheres maiores quanto menores e elas ficam bem sempre. Dá uma acabada, fica sempre elegante. Olha que linda essa Marinho. Bonita, né? Ela tem o mesmo tecote da primeira, só que a manga é diferente. E aqui, como tem o elástico, tu pode subir e fazer a manga mais curtinha, como tu quiser. O Marinho sempre é bom no armário, né? Esse aqui, na verdade, é uma regatinha e vai esse tecido bem fininho por cima. Bem fininho, olha. Tem até um pouquinho de transparência. E a regatinha pra tirar a transparência. Bem colorida. Tá lindo. É um colorido, mas é discreta, né? É. Agora aquela nossa preta que tem, tem, tem que ter. É. Olha que bonita, Carmei. Esse detalhe na manga, ó. Ai, tem uma abertura. Não. É uma manga bem diferenciada. É. A simétrica. Que linda. É. E ela tem o coro bem vazio, né? Isso. Aí, aqui, a gente separou com os vestidos longos, tá? Que lindo esse vestido. Olha que lindo. Também tem anágua por baixo pra tirar a transparência. Também, ó, gente. Bem levinho. Ó, a manga. Lindo. Tá? Tem essa cor e tem essa cor aqui, ó. Esse é branco. Show. É. Por que será? É. Por que será que a gente gosta de vestido branco? Esse aqui que é mais florido, ó, Carmei. Tem um tecido bem fininho também. Tem anágua. Esses vestidos mais funidos, eles ficam bárbaros. É uma delícia, né? Põe uma rasteirinha pro tronco. Fica fresquinha. Depois a gente recebeu mais alguns cartas, porque vendeu muito bem. Olha que interessante. Olha que bonita essa estampa. Uma mistura legal, né? É. Lindo mesmo. E esse é com todo preto atrás. Cartas você sempre tem, não é? Sim. Porque tem bastante problema. Esse aqui a gente já teve, mas só pra mostrar que a gente... Esse mistura estampa animal com... Eles são tamanho único, viu, Carmei? E eles têm a bolsa combinando pra quem gosta de fazer um look mais... Mais atrevido, digamos assim, né? Olha esse, Marlito. Esse é um outro tecido, é uma malha. Tá lindo. Bonito esse verde, né? Muito. Ah, ele é quase... Eu acho que ele é quase um jersey, né? Sim. É. Eles são tecidos diferentes. E esse aqui que eu amei. Olha que coisa mais linda esse aqui, Carmei. Esse pra terminar. O fundo dele, ó, é preto e a estampa só na frente. Esse tem bolsa também? Esse lá. Mas tá lindo igual e daí a gente bota com uma bolsa preta. É. Ou com uma bolsa de palha grandona. Ai, que lindo. Que lindo, não é? E a Uber fica na 24 de outubro do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E a gente quer você aqui porque a Uber veste do 44 ao 54. Que lindo, hein? Música Na minha ausência eu provoco medo, vergonha, tristeza, mas já estive presente em diversos momentos da sua vida. Eu aproximo as pessoas, abro portas e faço uma enorme diferença. Eu sou capaz de levar cor aos olhos, música aos ouvidos e uma sensação indescritível de prazer. Eu sou o sorriso e estou aqui, esperando por você. Oral Sim, nosso carinho constrói sorrisos. Música Hora da nossa dica direto aqui da fábrica dos óculos. A fábrica dos óculos que trabalha com as melhores marcas do planeta e também com os melhores preços. A fábrica dos óculos que tem um laboratório próprio. Então você faz a sua lente aqui e o serviço tem toda a assessoria do professor ele, que já tem uma grande experiência no mercado e é referência quando falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos falar da marca Detroit. A Detroit que é uma marca nacional de excelente qualidade e resistência e tem um preço super bacana. Gente, olhem as armações para óculos de grau. Que estilosas e que lindas. Essa aqui é um azul na lateral com o escuro na frente. Super bacana, além dela tem outras cores mais tradicionais, mais discretas, mais arrojadas. E pasmem, qualquer uma dessas armações aqui da Detroit custam R$198,00. É isso aí, R$198,00. A Detroit também tem óculos solares, lindos, bem básicos, bem usáveis. E essas armações aqui, elas já são prontas. Elas já vêm com a dimensão exata para colocar também a lente de grau escura, não é? Com a mesma cor do óculos. Então a hora é agora para fazer o seu óculos de sol, para ir para a praia, para ir para a piscina, para aproveitar o verão e melhor, ó, uma lente de grau. A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim, de encontro com a Nova York. A uma quadra da Benjamim Constant. E aqui na fábrica dos óculos você encontra seriedade e produtos muito bacanas e de super qualidade. Semana que vem tem mais dica da fábrica dos óculos. E agora a gente chega aqui no garagem, número 427, na André Puente. Quem procura colar os bolos? Tem. Pois é, gente. Procurou acessório, um acessório bacana que está super em alta. É claro que a gente encontra aqui no garagem. Hoje nós separamos essa composição aqui de candy colors, mas são todos separados, não é? A graça. Mas eu achei que ficou lindo, assim, o rosa com o azul. Tu não gostasse? Gostei, achei lindo. Pois é, e a graça, ó, também trouxe chokers lindas. Essa aqui é uma delas, que tem aqui no garagem. Que é da preço não, não precisa. Essa aí eu acho que é 40 reais. 40 reais. Então, aqui, ó, em termos de acessórios, pérolas, a gente encontra tudo. E as de bola tem preta, branca, azul, rosa e tem outras cores. E se não tiver a cor que você procura, é só encomendar, que aqui tem um ateliê enorme, não é? Graça. Gente, eu já fiz minha encomenda hoje. Encomendei uma bomber, tipo de boxeador, assim, de cetim, com as listras aqui das laterais. E a gente vai mostrar. Na próxima vez. Próximo? Ah, ó, já comprometi ela, no próximo programa. O que é que temos hoje, Graça? Hoje nós temos as de tipo jeans, tá? No pai ET. No pai ET. Essas aqui. Elas são lindas. Elas são lindas de hoje, são lindas. Já tenho, elas já são entregues, já são pedidas. Essas aqui, gente, já estão vendidas. Já estão vendidas. Mas a gente tá mostrando o que dá pra encomendar. Não, e que a semana que vem vão ter outras. E aqui, ó. A partir de amanhã já tem. Essa aqui também já está vendida. Mas nós queremos mostrar. Porque tem mulheres que gostam de usar, mas soltinha, não é? Ou mulheres maiores. A gente faz tamanho. Vocês fazem todos os tamanhos, não é, Graça? Essa aqui é o tamanho maior, entende? Ela pediu grande, solta. Tá linda. Toda preta. Toda preta. Então dá pra vir com a... Com a gaita listrada. Ou ela na cor da preta. Essa aqui é a cliente pediu toda preta. Que mais, Graça? Depois nós temos aqui, ó. Esse vestido... Esse aqui também já é uma venda, né? Esse aqui também já é encomenda. Uma encomenda. Esse aqui encomenda. É um vestido, ele é grandinho, tá? E ele tem essa... Um fichalho, né? Esse aqui é pra um casamento. E olhem o... E esse colar aqui. Colar. Esse colar aqui é incrível, não é? Sim. Eu adoro ele. E tem também, pode ser com colares brancos, de pele. Claro. E como a pessoa quiser. Depois. Aqui tem uma saia preta. Com aplicações. Com aplicações. Essa também é feita aqui no ateliê. Feita aqui, não é? É tudo isso que eu mostrei é feito aqui. Tá. Tem depois também. Ah, os vestidos a gente tá vendendo bem legal. Essa que eu não mostrei ainda. Não. Tá. Essa aqui é a preta, ela é de tule, tá? De cadeirão e de renda. Que não faz volume, não é? É. É uma saia boa porque... Cai certinho. Ela cai certinho. Aqui também a gente encontra, ó, gente, os vestidos por dia a dia, não é? Graça. Bem fresquinhos, não é? Sim. Tem cavados. Com estampas variadíssimas, tá? E tem com mangas. A pessoa quer com uma manga de tule, a gente põe. Então, a gente faz como a pessoa quer. Graça me diz uma coisa. Tu tens aqui uma sala reservada pras joias turcas, não é? Sim. E elas fazem muito sucesso, não é? Fala um pouquinho delas. As joias turcas, elas são assim. São pedras naturais. Tá. E são feitas em prata e bronze. E são joias, são réplicas de joias antigas. São feitas por joalheiros. São joalheiros turcos, são feitas na Turquia. Então, tem anéis, brincos, colares. Colares, tem pequenos, tem grandes, tem peças a partir de R$80,00. De tudo que é preço. É, porque como tu falasse em casamento, uma cliente que encomendou o vestido para um casamento. A joia turca, quando tu não quer investir numa joia mesmo, para uma festa, para um casamento, elas têm aquele status de joia, não é? Sim, ela tem uma coisa muito bonita. E elas são lindas, conforme vocês estão vendo nas imagens. São maravilhosas. Então, é um presente muito bacana. A gente consegue usar numa festa legal, não é? Porque ela tem uma super aparência, não é? Aparece muito e tem aquele status de joia. Ah, eu adoro misturar. Essa minha aqui é uma coisa turca. Esse é um status fixo, é maravilhoso. Esses aqui são de rubis, tá? De rubis de verdade. Esse aqui é de pedras naturais, é uma bijuteria. Esse aqui é turco. Esse aqui é turco. É minhas pulseiras. Essa aqui é turca também. Essa é turca. Essa aqui é de rubis. Ela usa tudo junto, que a gente não consegue nem olhar, né? É a graça. Eu gosto de misturar. Mas isso foi pra confundir, pra fazer você vir aqui, pra dar uma olhadinha. E eu vou mostrar mais uns outros colares, que... Esses últimos aqui, que saíram essa semana. Esse aqui é muito lindo. Esse tá lindo, adorei esse aqui. Olha que colar lindo. Então eu vou botar. Não combina com o The Choker, mas só pra vocês terem uma ideia. Ele tá lindo de mover. Depois tem... O verde. Esse verde aqui, que é cristal e lindo. Daí ele já tem um cassel sem pedras, não é? Depois tem esse outro aqui, ó. Lindo também. Que é um colar, ele tem cores nele também. Maravilhoso. Tem assim, um mais basiquinho. Preto com brateado. E tem esse aqui verde, entende? Que também tá super chique, não é? São colares, assim, que... Combinam com muitas coisas. É isso aí, gente. O garagem fica aqui na André Puente, número 427. Quase esquina com a Ramiro. Do lado do Mótula. E tem estacionamento convenhado pra quem... Passando... Com compras. É. Não é? Sim. A pessoa comprando, a gente paga o estacionamento dela. É isso aí. Queremos todo mundo aqui. Hora de Café Vogue. E olhem só o meu prato, que não era meu. Vamos contar a verdade? Ainda bem que ela resolveu contar a verdade. Eu tinha pedido a quiche de frango, que eu amo. Que eu também gosto, né? Mas quando eu vi o prato da Neiva, gente, eu não resistia. Neiva, eu almocei às 11 da manhã. Eu precisava dessa refeição. Não, esse prato tá maravilhoso, né? Sabe que, assim, esses dias eu postei no Face, inclusive. E aí as pessoas têm... Por exemplo, final da tarde, como agora, as pessoas vêm e fazem o lanche, porque é uma pequena janta. É uma jantinha. É uma jantinha, é um almoço, é uma coisa que quem tá com fome tem que comer. E esse ovo é na chapa, não é? É, o ovo é na chapa, portanto... Gente, olha, vocês não sabem como tá bom. Portanto, ele assim, não tem gordura demais, não fica aquela coisa frita, assim, no meio da gordura, né? E... E esse misto quentinho, gratinadinho, é muito bom. Esse misto dispensa qualquer comentário, porque ele é maravilhoso. Agora tem que dispensa, é bom. Queijo em cima, ainda, em cima. Bastante queijo. Um oréganozinho, não é? E... E claro, gente, vocês podem... Eu como digo, tudo que a gente faz pode ser incrementado. Se alguém quiser botar... Maravilhoso. Tomate, alface, enfim, a gente pode incrementar. Ah, mas eu vou te dizer, pra mim tá perfeito, tá na medida certa. Eu acho, sim que ele é perfeito, esse napolitaninho, uma coisinha. Ai, olhem... Olhem o que é isso aqui. Olhem o que é isso aqui, se não dá uma vontade. E o ovo, pra quem gosta de um ovo, né? Um ovinho na chapa é muito bom. Não é o único sabor demais. E fica com o sabor de ovo frito, isso que é importante, né? Não fica com o sabor de água, de ovo cozido. Não, tá uma delícia. Minha jantinha tá ótima. Muito bom. E eu tenho que agradecer pra ela, porque ela é que trouxe essa janta, ia ser dela, e ela que cedeu. Também tá com fome. Eu comi só uma sopinha aqui no café hoje, ao meio-dia. Mas ela tá aqui todos os dias, né? A Neiva. Tu não ia ser egoísta comigo. Aí eu disse, vamos mostrar, vamos mostrar o que é o nosso misto com ovos, pras pessoas virem e virem comer, né? Aí ela olhou e disse, não, vamos trocar? Eu disse, tá, vamos. Mas isso aqui serve como um almoço? Serve. Ou como uma janta. Então, além de todas as coisas maravilhosas, a gente pode jantar e almoçar? Exato. O que temos pra ti? Fala, Tchau. E assim, eu acho interessante agora, que vem verão, porque a gente vai comer coisa mais leve. É maravilhoso isso aí, né? Maravilhoso. Porque ele é saboroso, ele tem saborzinho de comida. E fica uma comida leve pra você comer a qualquer hora que tá com fome, pra jantar cedo, enfim. Tá muito gostoso, muito gostoso mesmo. Bom, eu estou comendo a torta de frango, a quiche de frango, que é maravilhosa, cheia de frango. Tanto que eu tinha pedido. Com requeijão e palmito, que a Carmen pediu pra ela. Eu sou fã dessa torta. Quando viu o meu, ela resolveu pedir pra trocar. Mas é maravilhosa igual. Eu acho que nós não vamos conseguir nem falar. Nem falar, né? Eu acho também. Mas eu preciso dizer que eu estou com new look. Não, new look não. Quem vem sempre no café me vê. Cansa de me ver de óculos. Então hoje eu resolvi. Vamos gravar de óculos e as pessoas verem. Mas me digam se ela não ficou um charme com esse óculos. Eu pareci. Ficou linda. Ficou? Ó, ficou. O Café Vogue fica aqui no Shopping Total, no segundo piso, do lado contrário da praça de alimentação. E você também encontra Café Vogue no prédio do Shopping. Terceiro piso. Terceiro piso. Né, Ivan? Vamos terminar? Vamos. Então, ó. Até lá. Até semana que vem com mais Café Vogue. Ou até o dia que vocês verem aqui, né? Até o dia que vocês verem aqui, né? Até o dia que vocês verem aqui, né? Tchau.